Olá, esse é o Educação Financeira em Foco. O tema de hoje é demissão. Se você está na dúvida do que fazer após você pedir demissão ou antes disso, aqui vão três dicas muito legais. Bom, pedir demissão não é uma tarefa nada fácil, né? Se você está pensando em tomar essa decisão, significa que você provavelmente ou está insatisfeito com o seu salário, ou recebeu uma proposta melhor, ou você descobriu que não era isso que você queria fazer para a sua vida, entre outras coisas. Entretanto, algumas coisas são importantes para você saber antes de tomar essa decisão. Eu acho que essa é a dúvida de todo brasileiro que está pensando em pedir uma demissão. E você sabia que você pode solicitar para o RH da empresa uma simulação? Calma, eu entendo que solicitar uma simulação da sua rescisão para o RH da empresa que você trabalha é muito estranho, mas você pode procurar o Ministério do Trabalho ou até mesmo o sindicato ao qual você está vinculado para fazer essa mesma simulação. Existem também profissionais que fazem esse tipo de trabalho como contadores. Então, se você está em dúvida de quanto vai receber ao solicitar o desligamento da empresa em que você trabalha, a demissão é um dos objetivos. No Brasil, você tem a demissão por justa causa e a demissão sem justa causa. Geralmente, a grande maioria das demissões no Brasil é sem justa causa, que é aquela onde você pode ter solicitado a empresa para ser desligado ou a empresa lhe dando a demissão. Em cada caso, você vai ter direitos trabalhistas. No caso de uma demissão onde você solicita para ser desligado da empresa, você não vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, se você está pensando em pedir demissão, é bom verificar se você tem uma reserva. Já na opção onde a empresa está desligando você, além de você ter direito ao seguro-desemprego, você também tem direito a uma multa rescisória sobre o valor do FGTS que foi depositado durante o período de tempo que você ficou na empresa a qual você está trabalhando. Essa multa é equivalente a 40% do valor que foi depositado. Nessa rescisão por acordo, infelizmente, você continua sem ter acesso ao seguro-desemprego. Entretanto, você tem acesso a 20% dessa multa que eu acabei de citar do FGTS. Além de estar assegurado o seu décimo terceiro proporcional ao tempo que você ficou pela empresa, férias, um terço de férias e, obviamente, o saldo de salário, que é o valor de dias que você trabalhou nessa empresa. A terceira dica é tenha uma reserva. Independentemente de você ter acesso ou não ao seguro-desemprego, é sempre bom ter um recurso. Seja se você está saindo para empreender, seja se você está saindo para seguir um outro sonho, é bom ter dinheiro de reserva. Ninguém sabe quando você pode se apertar, não é isso mesmo? Te espero no nosso próximo episódio do Educação Financeira em Foco. Até breve! E aí